Olá querida, seja bem-vinda A série do estudo bíblico do livro Amada do Aba Pai O meu coração está cheio de expectativa em Deus Por aquilo que Ele vai fazer durante os próximos dias Eu creio que serão dias de restauração Onde a sua identidade de filha amada será ressignificada Será curada Onde o seu relacionamento com o Aba Pai também será restaurado Eu estou muito agradecida a Deus Pois até alguns meses atrás Eu não tinha noção do que Deus iria fazer Mas alguns meses atrás em oração Eu ouvi o Senhor ministrando ao meu coração O que Ele tinha para esse tempo Enquanto eu orava eu ouvi o Senhor dizendo A Adriana relance o livro Mulheres Amadas e Aceitas por Deus Que eu lancei no ano de 2015 E o Senhor disse Relance o livro Mude o tema para Amada do Aba Pai Mude a capa E coloque aquilo que eu vou compartilhar no seu coração E de lá para cá Eu tenho me jogado Eu tenho já mergulhado nessa mensagem tão poderosa Nesse amor tão incrível Nesse amor que não se pode medir Pedir tão largo, tão profundo, tão intenso A minha oração é para que você conheça o amor de Deus Como você nunca conheceu antes Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus Entendemos que Ele nos ama Mas não vivemos a intensidade desse amor E nem a intensidade do relacionamento de filha de Deus Deus Ele quer que você tenha um relacionamento Diferente do que você já teve até hoje Quem sabe você se orgulha E é uma bênção na verdade Ser serva de Deus Mas Deus quer que você seja mais do que serva Deus quer que você seja filha E isso é muito poderoso Porque quando nós entendemos a nossa identidade Isso muda tudo Isso se transforma Transforma nossa visão Transforma nossa mente Nosso jeito de ver o mundo A nossa visão de mundo As nossas expectativas se alinham Quando nós entendemos quem nós somos Em Cristo E quem Deus é para nós Eu creio que vai ser uma jornada intensa Uma jornada onde você irá mergulhar no oceano Do amor do Aba Pai Na maioria das vezes os nossos relacionamentos A maneira como nós nos relacionamos com o nosso Pai Terreno Vai influenciar diretamente A maneira como nós nos relacionamos com Deus Não que isso é consciente Mas é inconsciente Na maioria das vezes nós projetamos O tipo de relacionamento que nós temos com o nosso Pai Terreno Em Deus Se você teve um relacionamento bom com o seu Pai Terreno Provavelmente você vai ter mais facilidade Para reconhecer a Deus como o seu Aba Pai E também para se aproximar dele como filha Se você não teve um relacionamento muito bom com o seu Pai Terreno Você vai ter certa dificuldade Certa resistência De ver Deus De sentir Deus como Pai E nesse primeiro episódio eu oro para que você seja curada Para que você receba uma cura do Senhor Em relação ao seu Pai Terreno E em relação a Ele também Como eu escrevi aqui A primeira vez que escrevi o livro Quando ainda era Mulheres Amadas e Aceitas por Deus O meu Pai ainda estava vivo E eu desfrutava da presença dele Eu sempre tive um bom relacionamento com o meu Pai Eu amava muito e ainda o amo Ele já está com o Senhor Mas depois que o meu Pai faleceu Eu não tinha um bom relacionamento com Deus Enquanto filha E eu não enxergava Deus como Pai Eu já tinha um bom relacionamento Como dizem por aí O meu relacionamento com Deus Já era bem resolvido Mas depois que o meu Pai faleceu Eu senti que o meu relacionamento com Deus Se estreitou mais ainda Se aproximou mais ainda Porque a partir do momento Que eu tive e senti a ausência do meu Pai Terreno Eu me aproximei mais ainda do meu Pai Celestial Talvez seja o seu caso Talvez você não tenha mais o seu Pai Terreno E daí você se aproxima do seu Pai Celestial É de forma tão única De forma tão especial Mas infelizmente muitas mulheres Elas não conseguem se aproximar de Deus Elas não conseguem ver Deus como Pai Elas não têm um bom relacionamento O relacionamento delas não é bem resolvido com Deus Elas são um tanto distantes Algumas porque ainda não passaram pelo processo de adoção Através de Cristo Jesus Ainda não são filhas de Deus Não se sentem filhas de Deus E não passaram pelo processo Como diz lá no livro de Efésios No capítulo 1 E o verso 5 E nos predestinou para Filhos de adoção por Jesus Cristo Para si mesmo segundo O beneplácito de sua vontade E também não nasceram de novo E quando não há esse nascimento Não há como ser filha Só é filha de Deus A partir do novo nascimento Porque você não foi apenas gerada Pela vontade do seu pai terreno Você não foi apenas gerada Pela vontade da sua mãe Mas você foi gerada Antes da fundação do mundo Você foi gerada Antes da eternidade E é por isso que você precisa Nascer de novo Se você ainda não nasceu de novo Você precisa desse novo nascimento Como diz no livro de João Capítulo 1 Verso 12 e 13 Contudo Aos que receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito De serem filhos de Deus A saber Aos que creem no seu nome Os quais não nasceram Por descendência natural Nem pela vontade da carne Nem pela vontade de algum homem Mas nasceram de Deus Você não nasceu apenas Do seu pai terreno Você nasceu Da perfeita vontade Do pai celestial Você foi gerada Pela vontade do Senhor Algumas mulheres Algumas mulheres Também tem a sua visão É distorcida E não entendem quase nada Sobre a paternidade de Deus Elas já entregaram a vida para Cristo Já servem a Deus Mas ainda elas tem a sua visão É escurecida Tem a sua visão É distorcida E não entendem quase nada Sobre a paternidade de Deus E eu quero crer Que durante o estudo Do livro Amada do Abba Pai Você terá sua visão Você terá clareza Entendimento Revelação Da paternidade de Deus Se até hoje A sua visão estava Obscurecida Destorcida Em nome de Jesus Eu oro Para que Haja uma clareza Um entendimento De que Deus É seu pai Porque a partir Desse entendimento Todas as coisas A sua volta E em você Dentro do seu ser Irá mudar Como escreveu Pecker Em O Conhecimento De Deus Se quiser Julgar Até que ponto Uma pessoa Entendeu O que é Cristianismo Descubra Que valor Ela dá Ao fato De ser Filha de Deus E de ter Deus Por pai Uau Isso é muito Poderoso Se esse Pensamento Não Dominar E controlar Suas orações Adoração E toda Sua atitude Perante A vida Isso Demonstra Não ter Entendido Bem O cristianismo Pois Tudo O que Cristo Ensinou O que Torna O novo Testamento Novo E melhor Do que O antigo Tudo O que É Distintamente Cristão Em oposição Ao judaísmo Está englobado No conhecimento Da paternidade De Deus Pai É o nome Cristão Para Deus Uau Isso é muito Poderoso Muito Poderoso O conhecimento Da paternidade De Deus Pai É o nome Cristão Para Deus No antigo Testamento O povo de Deus O povo de Israel Conhecia A Deus Por vários Nomes Deus se apresentou Ao seu povo Com vários Nomes Eu Shadai Eu Sou Jovan Si Enfim Vários Nomes Mas no novo Testamento Deus se revela Como Pai No antigo Testamento Deus era Pai De uma nação No novo Testamento Deus é Pai De todo aquele De toda aquela Que aceita o seu filho Como um único Salvador Deus Ele se revela A cada uma De nós Como Pai Esse é o ponto Mais alto Das escrituras Mais alto Das escrituras A missão De Jesus O filho De Deus Foi trazer Essa revelação Extraordinária A revelação Mais Extraordinária De toda A escritura Deus É Pai Deus É Pai Jesus Ele disse Lá no livro De João No capítulo 20 Verso 17 Não me Ele está dizendo E ele está dizendo A nós A nós Deus é Meu Pai E vosso Pai Que tremendo é saber Que Jesus trouxe Essa revelação Em seu ministério terreno Jesus usou o termo Pai Mais do que qualquer outro nome Nome para Deus E quando Jesus Usou o termo Pai Chamou Deus de Pai Mostrou o relacionamento Que ele tinha com o Pai Jesus não estava Como eu escrevi aqui Apenas nos ajudando A entender Deus Ao comparar Deus com a paternidade humana Não Quando Deus Quando Jesus disse Diz-lhes Eu subo para meu Pai E vosso Pai Não era uma comparação Figurativa Uma Figura de linguagem Mas uma afirmação Literal Deus É Pai Jesus Ele não estava Associando a Deus Semelhanças Remotas Da paternidade Humana Não Por ao contrário A paternidade Humana Que é uma sombra Remota Da paternidade De Deus Porque a paternidade Humana É falha Os nossos pais São falhos Quando eu era garota Eu achava que meu pai Era perfeito Super herói Mas só foi eu Me tornar adolescente Que eu percebi Que meu pai Era cheio de falhas Não existe Pai perfeito Só um É perfeito E este é o pai Celestial O pai Celestial O Abba Pai É o pai Que toda garota Um dia sonhou Lembra Quando você era Menina Independente De como foi O relacionamento Com seu pai Só Deus Só o Abba É pai Perfeito É pai Perfeito A essência Da paternidade É encontrada Em Deus E não nos seres Humanos E eu te pergunto Você reconhece A Deus Como pai Você reconhece Como um pai Amoroso Bondoso Infelizmente Muitas mulheres Não conseguem Reconhecer A Deus Como pai Pois projetaram Em Deus O tipo De relacionamento Que tiveram Com seus pais Terrenos Mas Nesta hora Deus quer liberar Cura Sobre a sua vida Quem sabe Você Teve uma infância E um relacionamento Com seu pai Marcado Pela falta De amor Pela falta De respeito Pela ausência Pelo abandono Pela violência Física Verbal Emocional E o relacionamento Que você teve Com seu pai Criou Cicatrizes Na sua alma Criou Feridas Enormes Que parecem Que nunca Se fecha Mas hoje Deus quer liberar Cura Sobre essas Feridas Sobre essas Cicatrizes Deus quer liberar Cura Sobre você No Penúltimo parágrafo Dessa introdução Mesmo que suas Experiências Com seu pai Tenham sido Dolorosas E traumáticas A boa notícia É que sua Compreensão De paternidade Não se limita Ao seu pai Terreno Não Não se limita Ao seu pai Terreno Pois ele não é Quem define Um pai O seu pai Não define Um pai Seja o seu pai Bom Maravilhoso Ou não Os nossos pais Não definem A verdadeira paternidade A verdadeira definição De pai Está em Deus Portanto Se acolha Nos braços Do seu Aba pai Deixe ele Te curar E diga Para você Mesmo Nesta hora Deus É pai Deus É meu Pai Deus É um pai Amoroso Deus É um pai Bondoso Deus É um pai Misericordioso Deus É um pai Perfeito Deus É pai Perfeito Repita Repita Essas palavras Quantas vezes Forem necessárias Para você Nesta hora Repita Até que elas Façam sentido Repita Até que elas Entrem E no seu ser E invada O seu ser Dessa convicção De que Deus É pai Perfeito De que Deus Não abandona De que Deus Não machuca De que Deus Está pronto Para nos acolher Nos abraçar Nos mimar E nos amar Amém A minha oração É para que Durante este estudo Você seja Restaurada Curada Na sua identidade De filha Amada Amém Até o próximo Episódio Não esqueça De compartilhar Este vídeo Com as amigas Com as filhas Se você é casada Sobrinha Se você é tia Se você é solteira Adolescente Essa mensagem É para todas As mulheres Quando Deus Me disse Mude a capa Mude o tema Ele disse Também Eu quero alcançar Jovens Adolescentes Mulheres solteiras Mulheres casadas Mulheres novas Mulheres maduras Mulheres de todas As idades E eu penso E eu penso Quanto mais nova Essa menina Essa jovem Começar A desfrutar Desse tipo De relacionamento A conhecer Deus Como pai A ter a sua Identidade Ressignificada Mais vitoriosa Ela vai ser E a gente vai falar Sobre isso No próximo episódio Amém Um beijo Fique na paz E até o próximo episódio Tchau Tchau